Vem com o papai, vem Vem com o papai O papai chegou, foi para ficar E o papai chegou, pra te amar Novinha vem pagar Novinha vem pegar Novinha, o papai chegou, foi para ficar O papai chegou, pra te amar O papai chegou, foi para ficar O papai chegou, pra te amar Novinha vem pegar Novinha vem amar Novinha vem pegar E o papai quer te amar Para a doidona Black, pipoca Estou lá aí DJ Mica é o paredão de tigão Para a doidona Black, pipoca DJ Boa Faca O papai chegou, foi para ficar O papai chegou, porpa Traga, tô tô doidinho pra te amar Tantinho pra te amar Quero sol de uma Pravo swing E a galera do combate se engana assim ó E esse é o som de quem, de quem, de quem? O Wellington Brasil Fazendo você dançar O Wellington Brasil Fazendo você dançar Bora, vai, é o Sá, divulgações do mirador Ei, meu pai, lá Bora, 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 G.L.K.E Bora, gente, grana Puxa Aê 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 Encaixa nela Encaixa nela Encaixa nela Encaixa nela Agora encaixa nela Fazendo você dançar Aê! Vai balançar Bora ver Dona Leque dos G5 Ela sabe dançar com mim 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 Encaixa nela 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 Cachandela 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 O Wellington Brasil Fazendo você dançar Bora DJ Zaias Equipe do Fran Bora DJ Magno É show O Wellington Brasil Fazendo você dançar Ao vivo Bora meu velho Negra Deixa o teu corpo lindo Vadiar Vem que eu viajo nesse teu olhar Teu corpo Busca o meu prazer Chega Que a solidão Não tem morada em mim O teu amor É um prazer sem fim Eu vou pelo sol a me aquecer Te dou o meu amor Te dou o meu calor Meu bem Vem me dizer Que o sonho é bom demais Que a vida sempre faz acontecer Você e eu e você A noite inteira de prazer Você e eu e você A noite inteira de prazer Seu corpo Seu corpo no meu pano Já me fez sonhar Já não tô vivendo Só por viver E filhos de amor Que cantam só dos que te olham Irresistível o que vem de você Pega Nega Deixa o teu corpo lindo Vadiar Vem que eu viajo Nesse teu olhar Teu corpo Busca o meu prazer Nega Que a solidão Não tem morada em mim O teu amor É um prazer sem fim E o corpo é o sol a me aquecer Te dou o meu amor Te dou o meu calor Meu bem Vem me dizer Que o sonho é bom demais Que a vida sempre faz acontecer Você e eu e você A noite inteira de prazer Você e eu e você A noite inteira de prazer Seu corpo no meu polo De amor me fez sonhar Já não tô vivendo Só por viver E filhos de amor Que cantam todos que te olham É irresistível o que vem de você É irresistível o que vem de você É irresistível o que vem de você Essa é pro Júnior Gavião Alô Bunhu Bunhu da Metalústica Só bebe glacial A noite inteira de prazer Só bebe glacial Só bebe glacial Só bebe glacial Só bebe glacial Aleguila 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 Vigilão, na vingilão Vão escapar na vingilão Na vingilão, na vingilão Vigilão, na vingilão Vigilão, na vingilão O Wellington Brasil Fazendo paciência Vigilão 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 Vai esquecer os meus problemas Porém antes de sofrer tudo já não sei o que fazer Eu só tenho 50 reais Para a semana inteira Tenho de Deus que eu vou fazer com a chave inteira A big in law, a big in law I tell your life da big in law A big in law, a big in law Odessa in funda big in law A big in law, a big in law Odessa in funda big in law A big in law, a big in law Odessa in funda big in law O Wellington Brasil, fazendo você dançar O Wellington Brasil Beber, porque minha namorada me deixou Vou beber e vou fazer amor Já não sei o que fazer Por isso é que eu vou beber O Wellington Brasil, fazendo você dançar Ela me deixou só porque eu ia pra palavra Mas eu não ia fazer nada Só ia curtir o pó, rosinha no pó Curtir o som Ela me deixou só porque eu ia pra palavra Mas eu não ia fazer nada Só ia curtir o pó, rosinha no pó Curtir o som Eu vou beber Porque minha namorada me deixou Eu vou beber e vou fazer amor Não importa o que vão dizer Por isso é que eu vou beber Eu vou beber Porque minha namorada me deixou Eu vou beber e vou fazer amor Não importa o que vão dizer Mas eu sei que vou beber O Wellington Brasil, fazendo você dançar 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 Eu vou beber e vou beber E você dançar Eu vou beber e vou fazer amor Eu vou beber e vou beber Vou beber e vou fazer amor Porque minha namorada me deixou Eu já não sei o que vou fazer Por isso é que eu vou beber Eu vou beber Vou beber e vou fazer amor Porque minha namorada me deixou Eu já não sei o que vou fazer Por isso é que eu vou beber O L no Brasil fazendo você dançar O que que foge de mim? E no começo não era assim A nossa história tinha muito amor Ainda bem que tudo vai ficar bom E não me deixe carente Por favor, senão eu vou embora Eu não volto mais Eu não volto mais E esse é o show de quem, papai? Wellington Brasil, fazendo você dançar O que que faz de mim? Que no começo não era assim Nessa história de ano e do amor Ainda bem que tudo acabou E não me deixe carente Vem, por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Embora você me vá Eu Não volto mais Não volto mais Não volto mais Agora é Tucu, 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 tucu Tucu, 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 tucu Bora, bora, balançor Eu vou chamar uma gatinha Pra dançar na pesadinha Ai, vai que gatinha donadinha Nós chamar uma menina Pra dançar na pesadinha Ai, vai que gatinha donadinha Tucu, 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 tucu Olha o bagaceiro, vai! 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 O bagaceiro, você tá em azul e vai! Olha o bagaceiro, vai! Aí você tá um bagaceiro e olha o bagaceiro, mas o bagaceiro, vai! Olha o bagaceiro quando um boneco está frio. Então eu te 1959 deciorando cujoforo o bagaceiro, Acho que agora é o bagaceiro, figured eu vou te miro. Dude, parorda! Vai, tiazinha, quebra tudo pro papai Vai, Luizinha, vamos ver como é que faz Vai, tiazinha, quebra tudo pro papai Vai, Luizinha, vamos ver como é que faz Vem dançar, vem arrojar o nó Que apesar é essa Vem dançar, vem dançar Que vem, menina, não vem dançar E assim, vai Bora, F-252, Dona Pleia Essa é a nova dança que chegou para aplicar É a dança do fulém Todo mundo quer dançar E a galera fulega Todo dia se fala É a dança do fulega É a dança do fulega No Brasil fazendo você dançar E essa é a nova dança que chegou para aplicar É a dança do fulém Todo mundo quer dançar Vem menina dançando Vem no fulega Bora, doidona black Só a guitarrinha, só a guitarrinha, vai É a dança do fulega Bora, fulega Bora, povo atinando É a dança do fulega É a dança do fulega É a dança do fulega Bora, gente, vai A galera no fulega Olha de um avião Olha só o rone Fuleiro do fulé 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 Fuleiro do fulé